Fala galera, professor Godias e sargento da Polícia Militar aqui no estado de Alagoas, irmão, saiu o edital da Polícia Militar de São Paulo, 2.700 vagas, tá? Muita vaga, viu galera, muita vaga, e o melhor de tudo, algo que eu nunca tinha visto, tá? Se já aconteceu, galera, me perdoem, mas eu nunca tinha visto. O concurso da Polícia Militar de São Paulo vai poder ser realizado em várias capitais do Brasil, salvo engano, desculpa aí galera, que hoje eu vou pegar a informação clara aqui, salvo engano, 14 cidades. Mas uma coisa é certa, você que é do Nordeste pode fazer a prova em Fortaleza e você pode fazer a prova também em Recife. Meu amigo, é isso mesmo que eu tô dizendo, o professor não tá doido. Você pode sim fazer a prova, se você é de Pernambuco, pode sim fazer a prova em Recife, não é pegadinha, tá? Não é pegadinha, vai tá lá no site da Banca Examinadora. Então, meu irmão, se você é de Pernambuco, tá? Venha-se embora aqui com o HD, vamos fazer a prova de São Paulo, tá? A prova objetiva vai poder ser feita em Recife e Pernambuco, tá? Repito, essa informação é verídica. Faça a prova que serão 2.700 vagas. O Estado de São Paulo, não pense no Estado de São Paulo só com uma capital. O cara pensa logo na capital. Poxa, capital, pode ser violenta, tal, não quer ir pra capital, custo de vida é alto. Meu irmão, São Paulo é um mundo. São Paulo é gigantesco, tá? Então, se você quer ir pra capital, quer agitação, beleza. Mas se você não quer ir pra capital, não quer agitação, de repente você pega o interior, o interior mais tranquilo. Depende da sua qualidade de vida. Se você quiser ação, quer ir pra rota, beleza. Vai pra capital, vai pra correria, não tem problema. Mas se você quer sossego, São Paulo é um mundo. De repente você pode pegar um interiorzinho, tá? Então, faça sim, com o curso da Polícia Militar de São Paulo, 2.700 vagas, beleza. E pode fazer a prova em várias cidades do país, tá? Jogue duro, vá pra São Paulo. Se você quer ser policial militar, você vai ser policial militar onde Deus mandar, onde for sua oportunidade, onde for sua chance, beleza. Valeu! Tchau! Tchau!